A gente aqui com o Maruba está envolvido em iniciativas de clientes de grande porte que têm projetos em fase de maturação de ad computing. Ou seja, projetos que colocam ali estruturas computacionais, ou a névoa, dentro das redes metropolitanas. A gente vê esses projetos avançando, sim, mas eu acho que eles só vão ganhar impulso, de fato, quando outros drivers começarem a impulsioná-los. E aí, novamente, 5G vai ser um mês, talvez não seja o único, mas com certeza, em larga escala, aí sim vai fazer com que a gente perceba mais claramente a multiplicação desses ambientes de computação de borda. É a questão das aplicações também? É preciso mudar as aplicações? É, em parte, sem dúvida, em parte, sem dúvida, é isso. E algumas tecnologias, em particular, quando a gente fala de sistemas analíticos com apoio de inteligência artificial, quando a gente fala de realidade aumentada, as aplicações de indústria que vão se beneficiar disso, de telemedicina, ainda precisam de um pouco mais de tempo para maturar, mas eu acho que, do ponto de vista de conectividade, sem dúvida alguma, serão ali tecnologias como 5G que vão acabar puxando, ou melhor, impulsionando a adoção em mais larga escala de edge computing. A nuvem é o carro-chefe, é o pilar das mudanças, da transformação digital. Como é que se enxerga a nuvem no Brasil em 2022, nesse cenário que a gente vai ter, que a gente está tendo, né, de alta do dólar, de eleição que a gente vai ter impacto, como é que se entende essa questão do budget de TI num ano que tem tantas coisas importantes acontecendo? Sim, sem dúvida. Bom, a minha perspectiva é a seguinte, a nuvem vai continuar crescendo, né, e eu acho que 22 vai trazer, eu vou dizer não só 22, eu acho que a partir de 22, o budget de nuvem das companhias, ele vai começar a ser talvez dividido um pouco, de uma forma muito mais equilibrada, se é que é esse o termo correto, mas vai olhar mais para as nuvens privadas, vai olhar mais para a transformação dos data centers on-premises, vai avaliar mais o custo do workload rodando on-premises, num ambiente de nuvem, versus os workloads que vão efetivamente para uma nuvem pública. Então, eu acho que se consolida mais, se define melhor o conceito de nuvens híbridas, e vai haver, e isso com certeza vai impulsionar um refresh, uma atualização dos data centers on-premises. Eu acho que esse é um ponto que vai marcar 22 ou a partir do ano de 2022.